O GDF faz obra todo dia. Nesta sexta, Santa Maria recebeu uma operação do pessoal do GDF presente para reformar o asfalto da Vila DVO. A Rua das Violetas também está novamente nivelada. Ainda no bairro, as Bocas de Lobo, que estavam com as tampas quebradas, agora estão como novas após a troca das peças. Caminho mais tranquilo também na estrada que vai até a Vila dos Carroceiros. Lá foi feito serviço de terraplanagem. Nas QRs 203 e 204, os bueiros passaram por manutenção. O GDF presente também passou por Taguatinga. Na Emi Norte, os retornos da principal via estão sendo alargados. Já na QNL 24, a praça recebeu atenção, teve pintura do piso e manutenção dos equipamentos de ginástica. Praça recuperada também na QN11-13 de Ceilândia. No espaço, as calçadas foram reformadas para a segurança dos pedestres. Na cidade, ainda foi feita a manutenção e limpeza das Bocas de Lobo, com substituição de tampas na QNP-19. GDF presente, pequenas obras, grandes benefícios.